Não Imaginava Na aldeia uma linda flor És mesmo linda, falei Que bela noite de amor À festa quando chegava Despertava-se quer de olhar E toda a rapaziada Achavam tudo para te olhar Coneca da aldeia Tão linda, tão linda De partir corações Coneca da aldeia Tão linda, tão linda A criar tentações Coneca da aldeia A garota mais linda Fala por aí Coneca da aldeia A garota mais bela Que eu conheci Coneca da aldeia Não suporto esta paixão É a zona do meu olhar E todo o meu coração Contigo só quero ficar Esta boneca da aldeia Por ela me apaixonei Nunca me sai da ideia Essa garota que eu sempre sonhar Coneca da aldeia A garota mais linda Falou por aí Coneca da aldeia A garota mais bela Que eu conheci Coneca da aldeia A garota mais linda A garota mais linda Que falou por aí Coneca da aldeia A garota mais bela Que eu conheci Coneca da aldeia Tão linda, tão linda De partir corações Coneca da aldeia Tão linda, tão linda Tão linda, tão linda